Tua palavra escondi, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua palavra escondi Me asvestes no sangue, ela vem E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Tua glória em milagri Tua glória em me Tua glória em mim Obrigado.